E no alto do mirante, com o nosso repórter Rodrigo, passando as coordenadas aqui, os miriantes. Dá uma olhada o que nós encontramos no caminho aí. Já era, já era um Onix. A galera veio fazer uma pitinha aqui. Arrancar, vai. Zero coco, velho. Vamos ver o ano que é essa bagaça. Olha o bloco do motor lá dentro, mano. Caraca, os caras montaram o bloco do negócio, cara. Ali, ó. Eles deixaram o bloco aqui pra buscar depois, cara. Não é possível isso. Aqui, mano, olha o bloco ali dentro. Eu vou desvirar esse carro, velho. Pera lá, velho. Eu vou filmar o que vocês viram. Chega aí, Diga. Esse cara é ligeiro pra desmontar os caras, hein. Espera um pouquinho. Não vai pegar mais, hein, não, né? Não, pode chamar. Os caras chegam a desmontar o bloco do carro. Cara, como pode aí? Os caras não levam embora. Será que é por causa do BO? Ele deve dar numeração? É numerar isso aí, né? É, mano. Os caras rascam esses bagunho. Olha o dia, cara. Eles abriram o motor. É numerar isso aí, cara. Os caras arrancou biela. Eles desmontaram só pra arrancar as peças, né? Ó, só pra arrancar as peças. É, mas velho, tem nego que... Aqui, ó. Vamos ver que ano que ele é. Sabe que eu fiquei encanado na hora que eu vi esse carro, mano? Se tinha alguém dentro, mano. É, eu achei que... Mas é contado e os caras fizeram a fila. Não tem mais ouvidos. Aqui, ó. É D? É 13. É 13? É 13, né? É 13. É 13. A porta. Ah, né? Dó, né? Ô, desculpa. Filmou, tá isso aí, velho? Filmado. Se eu vou querer, pode subir no... Na íntegra. Que dó. Cara, por que os caras cortaram o cinto, velho? Explica pra mim, por quê? Vem, rapaziada. E aí, por medo, doutorão. Barata é louca aqui, mano. Ó. Pra que que eles cortaram o cinto, velho? É, velho. Se você esquece de painel... Não, eu não sei o que é que se tá hoje. Não, eu não sei o que é que se tá hoje. Não, eu não sei o que é que se tá hoje. Não, eu não sei o que é que se tá hoje. Não, eu não sei o que é que se tá hoje. Obrigado.